O resgate de hoje é especial. Você vai conhecer a trajetória de um dos mais populares políticos brasileiros, Miguel Arraes de Alencar. Os governos anteriores e as metas para o novo mandato. Arraes, o desafio da terceira vez. Justiça, trabalho e pão. Arraes, 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 arraes. A grande vitória do sertão até o céu. No programa de hoje, você vai assistir a um resumo histórico, político e econômico dos dois primeiros governos de Miguel Arraes. Dentre os depoimentos, a opinião dos cientistas políticos José Arlindo Soares e Robson Cavalcante, os historiadores Antônio Paulo Rezende e Manuel Corrêa de Andrade e os economistas Abelardo Baltar e João Policarpo Lima. Veja também como foi governar Pernambuco na opinião do próprio Arraes, numa entrevista inédita concedida à maçangana Viriusson em maio de 1990. Nas ruas, o resgate ouviu o povo sobre suas expectativas para o novo governo. E ainda o governador eleito apresenta suas principais metas e diz como pretende administrar o Estado pela terceira vez. Prefeito do Recife, em 1959, Arraes chegou pela primeira vez ao Palácio do Campo das Princesas em janeiro de 1963. O Estado de Pernambuco era palco de intensa movimentação política e social. A nível nacional, o ambiente também era de turbulências. No fim da década de 50 e começo de 60, estava organizada em Pernambuco uma frente que defendia princípios renovadores, agrupando desde pessoas relativamente moderadas, mas progressistas, até pessoas que tinham posições políticas mais radicais. A frente era um conjunto de pessoas e um conjunto de partidos que pugnava por uma renovação nos hábitos, nos costumes e na forma de governar Pernambuco. Eram duas as grandes correntes políticas do Brasil na época. Uma defendia o nacionalismo e a outra era favorável ao capital estrangeiro. Levantada por 42 sindicatos, inclusive o dos jornalistas, a candidatura de Miguel Arraes venceu as eleições de 7 de outubro de 62 por pouco mais de 13 mil votos, disputados um a um na chamada Poeira do Recife. Eleito vice de Arraes, Paulo Guerra, um dos grandes fazendeiros de Pernambuco, tornou-se a única esperança dos latifundiários do Estado. Nosso povo está querendo justiça, trabalho e pão. Arraes, 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 a grande vitória do setão até o céu. A partir de uma aliança política e social heterogênea, o governo Arraes logo conheceu dias difíceis. Pressionado por compromissos e interesses conflitantes entre si, Arraes foi desestabilizado. Para isso, muito concorreram às ligas camponesas lideradas por Francisco Julião. Ele reivindicava a reforma agrária na lei e na marra. Ocupações de engenhos acabaram na desmoralização de ordem judicial contra os invasores. Foi impedido até o funcionamento da Sudene e da Justiça do Trabalho, localizadas no edifício JK, sitiado por manifestantes que tiveram que ser expulsos pela polícia militar. Acusado pelos empresários de encorajar agitadores, o chefe de polícia, coronel Humberto Freire de Andrade, se defendia afirmando que apenas respeitava o direito constitucional de greve. Diante disso, o empresariado industrial não só retirou todo e qualquer apoio ao governo Arraes, como passou a conspirar contra ele. A arrecadação tributária caiu ao nível mais baixo. Usineiros e senhores de engenho adquiriam armas automáticas e formavam exércitos particulares. Mulheres de classe média realizavam marchas com Deus e pela liberdade, nas quais pediam a derrubada do governo. A luta de classes entre possuidores e despossuídos chegava ao seu ponto culminante. Em outubro de 1963, o general Justino Alves Bastos, comandante do quarto exército, ordenou a ocupação das pontas principais e cercou o palácio do governo, a fim de impedir o acesso de camponeses ao centro do Recife. Miguel Arraes protestou, junto ao Ministério da Guerra, contra o que chamou de ameaça ostensiva ao governo de Pernambuco. Arraes pediu a transferência do general Justino, que no entanto foi mantido no comando. A gota d'água que fez o copo transbordar foi o banquete do Automóvel Clube do Brasil, com a presença de 1.500 sargentos das três armas. Cuspirava-se agora, abertamente, contra Goulart. Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho partiu com seus tanques de juiz de fora em direção ao Rio de Janeiro, sem encontrar resistência. No dia seguinte, o general Amaury Cruel saiu com suas tropas do vale do Rio Paraíba, enquanto no Recife, o general Justino Alves Bastos se rebelava contra Goulart. No dia 1º de abril, o Recife amanheceu ocupado pelo exército. Sitiado no quartel do Derbe, o major Hugo Trente não pôde levar à rua a polícia militar de Pernambuco. Na Secretaria de Segurança Pública, o coronel Humberto Freire foi preso pelos seus próprios subordinados. Sozinho, no Palácio das Princesas, o governador Miguel Arraes de Alencar teve que aceitar, sob protesto, a sua deposição levada pelos coronéis Castilho e Ivan Rui. Legenda Adriana Zanotto Ele governou um momento difícil de crise nacional, de queda do princípio de autoridade que tornaram os militares muito temerosos de uma revolução, de pouca autoridade da Presidência da República, do governo João Goulart, e de uma intensa propaganda da direita financiada por recursos norte-americanos. Então, o que aconteceu? Fizeram uma campanha tremenda contra ele, justamente para impedir a realização de uma política que ia melhorar as condições de vida da população e ia trazer, ou de fato trouxe, ao trabalhador rural benefícios que ele não conhecia desde a época do descobrimento. Olha, o primeiro governo de Miguel Arraes deve ser entendido a partir do contexto do país naquele momento. Então, existia uma expectativa muito grande no país de mudança social, até mesmo de revolução social. tanto da esquerda quanto da direita, existiam tramas políticas que favoreciam essa expectativa. Então, Arraes, nesse momento, ele aparece como um político de mudança, político de esquerda, um político que favorece a organização popular, político que favorece a mudança, as mudanças sociais. Então, nessa perspectiva, o governo de Arraes foi um grande sucesso, foi muito bem recebido pela população, mas deixou um caminho a ser seguido. Ninguém sabia para onde iria efetivamente o governo de Arraes, pois o golpe militar deixou a perspectiva do governo de Arraes suspensa. Então, ficou aquela esperança, aquela expectativa de que se Arraes iria aprofundar realmente aquelas mudanças que ele prometia, ou Arraes ia, na verdade, suspender um pouco, controlar um pouco aquilo. Quer dizer, Arraes sempre teve esse viés, um tanto quanto populista. Então, fica difícil a gente saber se aquelas mudanças iriam ser aprofundadas ou aquelas mudanças, na verdade, iriam ser cortadas, iriam ser vetadas. O que eu acho que mais marcante nesse primeiro governo foi o espaço que houve para o avanço das organizações populares, para o avanço da sociedade civil, para o avanço das perspectivas de mudança do imaginário social no imaginário social brasileiro. Para mim, essa é a grande obra do governo de Arraes no primeiro momento. Havia toda uma propensão que vinha desde as décadas de 30 e acentuada na década de 50 de modernizar a economia brasileira, aquelas ideias nacionalistas, de Petrobras, Eletrobras e tal, e fazer a economia brasileira funcionar mais como uma empresa. O que Arraes fez foi exatamente materializar, a nível de Nordeste, essas ideias mais globais que existiam a nível do Brasil. Naquele tempo, Arraes estava sintonizado com o que havia de mais moderno. Quero dizer-lhes que, neste momento, recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arraes. A prisão de Miguel Arraes em Fernando de Noronha seguiu-se o exílio na Argélia, sendo o governo de Pernambuco entregue ao vice Paulo Guerra. No próximo bloco, Arraes volta do exílio e se candidata novamente ao governo de Pernambuco. A volta de Miguel Arraes ao Palácio do Campo das Princesas, pela segunda vez, começou a ser construída em setembro de 1979, quando foi recebido na volta do exílio por milhares de pessoas no Largo de Santo Amaro. Que a sua juventude Que a sua juventude É mais consciente ainda É mais consciente ainda Que os seus trabalhadores Que os seus trabalhadores Souberam abrir Os caminhos da democracia Que me trouxeram de volta a este país Sou um simples cidadão, sem poder, sem pertenções, as armas que trago são poucas, são as mesmas de antes. E as armas são as mesmas, aquelas que vocês conhecem, só tenham suas mãos e o sentimento do mundo. A Frente Popular de Pernambuco de 1986 foi uma tentativa de retomar a Frente do Recife? Eu creio que foi uma realização desse processo porque a Frente do Recife, posteriormente a Frente Popular de Pernambuco, se manteve quase que intacta, a não ser com os caçados e exilados, dentro do MDB e depois do PMDB. E teve a sua primeira grande expressão eleitoral com a memorável campanha de Marx e Freire em 1982, que foi obstaculada por injunções legais do regime discricionário. E quando a Raiz voltou do exílio, essa Frente estava preparada para retomar o seu processo histórico. Era apenas o remanescente da Frente do Recife que estava aglutinado no PMDB. E a Raiz tem o apoio do PMDB e, como antes, ele procura fraturar uma parte das chamadas classes conservadoras, atraindo dissidentes da arena para apoiá-lo. Mas, na verdade, a Frente já não tinha um peso ideológico forte, né? E existia apenas um certo saudosismo e que depois não foi transformado numa nova proposta. Meus amigos, aqui estamos! Volto com os mesmos propósitos de servir a nossa gente! Volto para unir o povo de Pernambuco! Volto para falar com todos! Para manter com todos o diálogo que nos leve a construir um futuro melhor! O segundo governo do Arraiz foi pensado como se fosse uma continuidade do primeiro governo. Só que o segundo governo de Arraiz aconteceu num momento totalmente diferente do primeiro governo. Num momento em que a sociedade brasileira havia passado por uma modernização profunda, um golpe militar extremamente autoritário. E se a propaganda que foi formulada, no sentido de trazer Arraiz de volta para o governo, foi uma propaganda muito enganosa. Parecia que Arraiz estava voltando para o mesmo contexto, para a mesma sociedade, com as mesmas propostas, com as mesmas expectativas. Então, nessa perspectiva, o governo de Arraiz foi frustrante, porque Arraiz governou como se estivesse governando há anos atrás. Eu acho que o clientelismo político foi o que marcou mais o governo de Arraiz. Eu acho que a relação do governo de Arraiz, do segundo governo de Arraiz com a população, foi uma relação muito diferente da relação do primeiro governo. Eu diria que o acerto, perto das críticas, foi a capacidade do doutor Arraiz, diante da impossibilidade de realizar grandes obras de grande investimento, de responder necessidades básicas de sobrevivência do homem do campo, particularmente com pequenos projetos, com recursos hídricos, com energia elétrica, com financiamento de lavoura e pecuária de subsistência, esses projetos que são criticados, na verdade, foram importantes numa crise econômica, num período difícil para a sustentação da população de baixa renda. E eu diria que, de ponto de vista negativo, foi a sua incapacidade de incorporar essa sociedade civil mobilizada na realização de um grande projeto, que, se não fosse econômico, mas seria um projeto socioeconômico, um projeto social de mobilização dos cérebros do Estado para o idealismo que existia presente no momento. Fundamentalmente, a crise do segundo governo Arraiz é uma ausência de um projeto, um projeto que não se concretizava nem em programas estruturadores de longo alcance, nem numa projeção nacional. O segundo governo Arraiz, ele não conseguiu sair do Intramuros, ele não conseguiu uma projeção que poderia se esperar nacionalmente. É, do ponto de vista econômico, não teve grandes avanços, né? Houve um certo marasmo, mas todos os formadores de opinião reconhecem isso. Do ponto de vista do desempenho econômico do Estado de Pernambuco, no período do governo Arraiz, não há, digamos, um apoio muito grande a essas críticas. Na verdade, a economia de Pernambuco, no período 87-89, ela cresceu acumuladamente cerca de 8,5%, e principalmente devido ao crescimento do setor agrícola, que cresceu 12,4%. É verdade que o setor industrial cresceu muito pouco, cresceu apenas 2,5%, o que termina dando algumas razões a algumas dessas críticas. Mas, no acumulado, a economia até que teve um desempenho razoável. Maior do que o desempenho observado, por exemplo, no Estado da Bahia, que foi de 2,2% no acumulado, e maior até do que a própria economia do Nordeste, que cresceu 4,4% nesse período 87-89. Agora, se a gente compara, por exemplo, com o Estado do Ceará, nós ficamos muito aquém. O Estado do Ceará cresceu 13,7% nesse mesmo período. Arraiz ainda ocupava o governo do Estado em março de 1990, quando começou a articular forças para viabilizar o terceiro governo. O governo do Estado não pode ser desvinculado na situação geral do país. Ele faz parte de um processo de lutas que vem de bastante tempo. Em 62, esse processo era caracterizado pela fase do após-guerra, quando Getúlio Vargas foi derrubado, voltou novamente eleito pelo povo, e onde se confrontavam duas grandes correntes políticas do país. Uma corrente que visava o fortalecimento da indústria nacional, a integração nacional dentro dos conceitos daquela época, e a outra corrente favorável a uma estreita colaboração com o capital estrangeiro, a ponto de, nos estatutos de certos partidos, isso figurar como tema de concessão que a nação deveria fazer aos interesses internacionais. Sempre me situei na primeira corrente. O que caracterizou esse primeiro governo foi a tentativa de mudar as relações de trabalho no Estado. A região calavieira, sobretudo, era uma região extremamente fechada, onde o salário mínimo não era pago, onde o poder da oligarquia açucareira se fazia sentir com muita força, onde não havia sindicatos, onde os trabalhadores estavam sujeitos a uma situação de extrema dificuldade. Tratávamos de promover o entendimento do Estado a respeito dessa questão, que ainda hoje é uma questão crucial e importante aqui em Pérebro. E também pela primeira vez no país foi feito um acordo no Palácio do Governo entre os trabalhadores, os ideiros, fornecedores de cana, os trabalhadores representados pelo sindicato, pelas ligas camponesas e outras associações que haviam criado. E não pôde ser totalmente desfeito pelo Colpo Militar de 64, tal a força que havia adquirido no meio da população e no meio dos trabalhadores. A partir de 87, tratar de, já numa fase nova, com mudanças circunstanciais importantes, como a expulsão de todos os trabalhadores e dentro dos engenhos, com a decadência da região do Agreste, com o atraso que o Estado sofreu durante esse período, tratávamos de atacar, sobretudo, as questões mais urgentes do povo. a quantidade de lugares, não só da periferia da região metropolitana, como de muitas cidades e povoadas, é que o povo estava em situação, sob certos aspectos, pior do que naquela época. Sem água, sem direito à luz, com as escolas abandonadas. e situação extremamente crítica para o Estado que teve um papel, sempre um papel importante no Nordeste e no País. Infelizmente, os problemas gerais da nação e a orientação dada pelos diferentes governos nesses vinte e tantos anos foi no sentido da concentração de riquezas, da marginalização de vastas camadas da população e, sobretudo, de regiões pobres como a nossa. É preciso, portanto, que se trate de inverter os rumos do crescimento do País. E que, para inverter, é preciso que, nas regiões como a nossa, se dê exemplos práticos e concretos que, dando condições à nossa gente, ela tem a capacidade, a criatividade para refazer e renovar a sua vida. É isso que procurava fazer nesses dois períodos de governo, nessa breve exposição que me é solicitada. A seguir, Arras diz como vai governar o Estado pela terceira vez. E o povo, nas ruas do Recife, fala o que espera desta próxima administração. A campanha de 1994 foi tranquila e Arras venceu a disputa com 1.262.346 votos. Entendimento Acredito no entendimento, porque as dificuldades não são apenas daqueles que estão na indigência, na pobreza extrema. A dificuldade se estende a muitos setores sociais. E ninguém pode escapar dessa crise sozinho. Tem que haver solidariedade, uma solidariedade mínima entre os diferentes setores do Estado. Uma larga compreensão para que nós possamos falar de cabeça erguida como gente que deseja resolver os problemas do Estado e contribuir para enfrentar as questões nacionais. Oposição É importante o pronunciamento do Dr. Krause porque precisamos de uma oposição séria e precisamos de quem nos ajude com as críticas que forem necessárias, com as advertências, com uma ajuda constitutiva que possa nos ajudar a resolver os problemas do Estado pela boca. Críticas que as pessoas precisam primeiro dizer o que é avançado e atrasado. Precisam definir o que querem dizer com isso que nunca entendi. Porque eu acho que atrasado e avançado é uma questão muito relativa. Há coisas atrasadas que são avançadas no lugar e há coisas avançadas que são atrasadas no lugar. então ou a gente se atém à realidade e vê as prioridades concretas de cada área para atender as necessidades de acordo com aquilo que é possível então nós ficamos teorizando sobre o que é estruturação do Estado teorizando sobre uma série de coisas que o LIA que é importante mas que não leva a uma ação concreta junto à população. Nordeste Nordeste não pode se apresentar como pedinte tem que se apresentar reclamando os seus direitos e oferecendo aquela parcela de trabalho de esforço de contribuição que sempre deu para que o nosso país seja uma grande nação. Zona da Mata Eu acho que há uma questão política aí essa questão política é procurar juntar os diferentes setores interessados na Zona da Mata e a própria população da Mata para saber até onde pode haver o entendimento do que fazer porque Pernambuco tem que retomar a sua capacidade de ser concorrencial aqui no país e fora dele na terra de açúcar isso é possível isso pode ser feito desde que tenhamos alguns recursos e que tenhamos previamente esse entendimento porque o que aconteceu na Mata é que os subsídios do governo federal durante bastante tempo para a questão do álcool sobretudo fizeram com que a cana avançasse em cerca de 200 mil hectares de terra que não são propriamente adequados para a cultura da cana de açúcar enquanto que existem outras áreas de vasa onde a cana é rentável tão rentável quanto em qualquer outro lugar do mundo o aproveitamento de resíduos da cana e a utilização desses resíduos e de derivados que não são hoje aproveitados podem complementar também a questão da produção calaviena e torná-la mais eficiente e mais rentável portanto melhorando as condições de trabalho também na região recursos hídricos é preciso que tenhamos também condições de tratar da questão dos recursos hídricos destinados ao agreste e ao sertão além de resolver o problema da água na região metropolitana se essas condições puderem ser conseguidas é possível enfrentar a crise retirar o estado da situação em que se encontra e mudar o quadro de miséria eliminando as maiores dificuldades da população reforma agrária mas aí também no agreste no sertão é fundamental o entendimento porque as terras estão nas mãos de alguns que detêm as melhores terras junto da água e o povo precisa de terra para trabalhar e precisa agora e nós não podemos esperar uma reforma agrária geral no país se houver boa vontade puderemos avançar nessa direção melhorar a produção e dar trabalho àqueles que se encontram sem condições de sobrevivência na periferia da cidade Programa de governo temos um programa de governo que foi apresentado e nós vamos ter que agora conversar a respeito do que fazer para atingir essas metas de forma concreta essa é a primeira tarefa e não há de escolher pessoas ou partidos para participar do governo as pessoas ou partidos ou que for que participam primeiro tem que ver quais são as tarefas que nos cabem concretas para depois escolher as pessoas adequadas de qualquer partido ou sem partido para executá-las senão nós ficamos numa divisão de cargos apenas entre forças políticas que eram que praticavam os nossos adversários no passado dividiam o governo e ficavam vários governos sem harmonia sem uma estrutura única sem uma vontade única que possa acomodar as realizações que venham a ser feitas Funcionalismo não é possível dar uma resposta num caso tão complexo sem ter os elementos de mão nós precisamos saber qual é a situação real do quadro de funcionários da sua totalidade pois que nos parece que algumas categorias avançaram os salários e outras ficaram esmagadas mas não temos dados oficiais para julgar dessa situação e só com dados oficiais na mão é que nós podemos nos pronunciar sobre isso industrialização O estado de Pelabuco oferece e tem oferecido eu acho que o próprio governo atual não tem se legado a discutir com industriais para que tenham as condições de vir para o estado nós temos áreas onde as indústrias podem ser instaladas temos portos que servem para o escoamento da produção e vantagens outras que os estados do nordeste procuram oferecer eu sou contra entretanto que nós estabeleçamos uma guerra entre estados aqui para uma guerra que chega um pede tanto aí diz que fulano está prometendo tanto aí eu tenho que baixar nós ficamos numa guerra de incentivos que não dá para que ela exista aqui turismo acho que nós podemos nós devemos incentivar o turismo não temos tanto recurso assim para investir no turismo você mesmo diz que a situação do estado é difícil então nós não podemos fazer promessas virabolantes em torno de nada mas achamos que é uma atividade que serve ser desenvolvida no estado mas achamos também que é uma atividade que leva tempo para amadurecer mesmo os projetos já realizados precisam ter turistas que venham preencher a infraestrutura que o estado já dispõe segurança urbana ali essa é uma área realmente complicada e começa que todo mundo fala de segurança segurança quando a gente procura alguém que queira ser secretário da segurança nos seus delegados ninguém quer ninguém assim tendo que nós precisamos retomar algumas das coisas que vinham sendo feitas e que são feitas em outros lugares não é só aqui em Belabuco é colocar a população colocar a segurança efetivamente a serviço da população algumas coisas que foram feitas aqui sobretudo pela polícia militar e pareceram bastante eficazes naquela época nós dispunhemos de bastante viaturas aqui no Recife por exemplo fizemos postos dentro das das áreas pobres da cidade com rádio a polícia ficava à disposição da população não só para manter a segurança mas como para servir a população chamar ambulância tratar de questões de interesse ali da comunidade que não tinha comunicação para fora isso permitiu uma mudança de áreas que eram problemas naquela época e que se tornaram áreas pacíficas inclusive a polícia militar teve a iniciativa de convocar para os seus quartéis crianças de rua para jogar futebol numa maneira de travar relacionamento com eles segurança rural naquela área dita da maconha recebi vários pedidos de providência se fosse eleito para aquela área que é uma área que se torna um problema cada vez maior e que não tem recebido de órgãos federais todo o empenho que poderia ser dado para reduzir ou eliminar essa chaga que existe agora no Nordeste porque não é só a maconha é tudo aquilo que decorre da maconha do dinheiro fácil do crime que se faz em torno desse dinheiro é uma questão bastante complexa e ali precisa de helicópteros de avião de armamento melhor porque os outros estão armados com armamentos novos precisa de uma série de coisas que muitas vezes o Estado só não pode conseguir mas vamos insistir nessa direção e é possível que agora melhores condições possamos ter para atacar esse mal que está numa região do Estado assim como outros males que se queixam muitos proprietários atacados por pessoas que roubam o seu rebanho é uma situação que decorre dessa crise geral mas que tem que ser combatida com eficácia e com firmeza Constituição ao fazer essas proposições em rápidas palavras não estamos mais do que olhando os dispositivos da nossa Constituição e a Constituição no seu artigo terceiro dizem que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais se trabalharmos nesse sentido teremos cumprido o nosso dever para com o povo muito obrigado após a entrevista um debate a respeito das soluções possíveis para o Nordeste inclusive eu tenho visto que várias reuniões feitas pela fundação são importantes e trazem subsídios importantes para o conhecimento da realidade da nossa realidade a última vez que o senhor governou Pernambuco o senhor trazia nas mãos a esperança e agora o senhor traz o que? a esperança nunca morre a gente sempre traz a esperança a esperança e o desejo de trabalhar agora o que a gente pode fazer é que é limitado pelas nossas próprias deficiências por aquilo que não pelos instrumentos que muitas vezes não são suficientes para uma tarefa tão grande como essa e para finalizar o senhor é o primeiro político a governar Pernambuco a governar Pernambuco pela terceira vez de todas as vezes através de eleições diretas como é que o senhor se sente? eu me sinto com uma responsabilidade muito grande devo dizer que minha preocupação agora é maior do que nas duas eleições em que participei e na prefeitura do Recife que também ocupei no caso majoritário preocupação pela situação que defini procurei descrever brevemente aqui nessa coletiva de impressa mas confio em que uma grande ajuda será dada não só ao meu governo mas a ação que a sociedade de Pernambuco mobilizada pode desenvolver para resolver a questão da miséria da pobreza no nosso estado o que é que o senhor espera desse terceiro governo de Miguel Arraes eu de minha parte eu espero um bom governo não espero nada eu espero que ele faça um bom governo né porque para melhorar Pernambuco o que é que a senhora espera desse terceiro governo de Miguel Arraes eu não espero nada porque eu acho que vai continuar a mesma coisa na outra administração dele ele ficou um bom governador né acho que vai se repetir né apesar de estar velho eu não acredito não mas espero que seja melhor do que os dois primeiros em política eu não acredito em nenhum qual a sua expectativa em relação a esse terceiro governo de Miguel Arraes ações melhores possíveis né espero que ele traga algumas mudanças tudo de bom né para isso eu votei nele o reservatório formado pela barragem e usina de Itaparica inundou uma área de 843 km² atingindo cidades de Pernambuco e da Bahia 10.623 famílias tiveram que ser reassentadas o impacto social de grandes projetos é o tema do próximo resgate que discutirá mais especificamente a construção da hidroelétrica de Itaparica e as suas consequências sociais até lá e as suas consequências sociais e as suas consequências sociais A CIDADE NO BRASIL